Olá pessoal, me chamo Wader, faço parte aqui do time de pré-vendas no Smart, e hoje a gente vai falar um pouco sobre RPA no Power Automate. A gente vai utilizar um processo de integrar ele com o Teams, vai ser uma forma da gente envolver um humano dentro dessa tarefa que o robô está executando. Então, pensando num cenário que as informações precisam ser aprovadas, a gente pode com facilidade incluir essa etapa de ter uma aprovação por parte de um humano dentro do nosso fluxo. Então, basicamente, vai ser isso a atividade que a gente vai fazer agora, a gente vai usar o Power Automate como uma ponte para uma pessoa interagir junto com o fluxo. Aqui a gente tem algumas situações que cabem essa interação humana. A parte de modelos dentro do Power Automate já oferece para a gente alguns modelos, isso pode ser encaixado em várias situações. Aqui, no caso, a gente tem um exemplo onde ele requisita uma aprovação, quando um item do SharePoint é criado, por exemplo, é uma situação. Aí, a partir desse modelo, a pessoa tanto pode utilizar de base, apenas parametrizando as opções, ou pode usar esse modelo de base para construir algum outro de acordo com as necessidades a mais que esse modelo não contempla. Se a gente fosse começar do zero, a gente estaria, basicamente, na tela do Power Automate, a gente vem na nossa solução. E a gente abre o nosso fluxo para a gente poder editar ele novamente. Aqui, como a gente adicionou esse enviar e-mail, só para a gente testar se a extração de dados do iBuilder estava correta, a gente vai excluir essa opção aqui, a gente vai utilizar uma espécie de enviar e-mail, mas ela vai ser em uma outra etapa que a gente vai desenvolver do fluxo. Então, aqui a gente pode excluir essa etapa. A gente pode adicionar uma nova aqui. E agora a gente vai utilizar a ação de... postar uma escolha de opções com o bot do Flow. Essa ação aqui, ela vai pegar a informação do Teams, do usuário, e vai enviar um cartão de... com uma pergunta, é claro, com umas informações de pergunta, com as opções para a pessoa responder. E aí, com base na resposta dessa pessoa, a gente pode desenvolver condições aqui dentro do nosso fluxo. Então, aqui a gente vai adicionar duas opções. Sim e não, vai ser uma questão de aprovação. Como e-mail, a gente pode colocar o nosso. Aí, para mensagem, a gente pode ter o próprio material que já fornece para a gente, um texto de base para a gente aproveitar. Aí, com base nisso, a gente só precisa substituir essas partes onde a gente está aqui com valor dinâmico, substituir por valor dinâmico, a gente substituir. Então, a gente vai pegar aqui o total. Substituir aqui a data. Substituir aqui o contato. E aqui no assunto, a gente pode definir. A gente pode adicionar aqui uma outra ação. Agora, a gente vai adicionar uma condição. Aqui dentro. E se a opção selecionada for igual a 5, a gente vai seguir pelo caminho do condição verdadeira. Aqui dentro, a gente vai adicionar uma ação do desktop flows. No caso, sempre, só se a pessoa aprovar a fatura, é o momento que a gente vai chamar um fluxo de RPA. Então, aqui a gente vai executar. Como a gente já criou uma conexão anteriormente para esse mesmo fluxo, ele não vai pedir para a gente colocar todas as informações aqui. Talvez só dê... Isso. Tem um probleminha aqui que uma outra conexão já tinha sido feita, mas era uma antiga. Então, a gente pode escolher o nosso fluxo de RPA, modo de execução assistida. E aqui agora um ponto positivo, que a gente vai ter esse valor dinâmico de acordo com o que ele extrair das informações de faturas, da fatura que chegar por e-mail. Então, por exemplo, na quantidade, a gente pode substituir essas informações como... Cadê? Total value. O contato. E o nome da conta. Seguida, a gente vai adicionar mais uma ação. Agora uma ação de... Novamente de enviar e-mail. Agora a gente vai responder. Responder a um e-mail. Aqui a gente... Do gatilho, a gente vai pegar o ID da mensagem para colocar como... Para qual e-mail ele vai responder. Então, ele já vai saber que é o e-mail que a gente utilizou no gatilho. No corpo da mensagem, A gente pode definir um texto como esse aqui. Somente substituindo a parte do valor total. Então... Foi aprovado. A gente pode clicar aqui. E a gente pode colocar aqui no assunto como... Está aprovado. Agora a gente pode adicionar também o caminho de caso a pessoa não aprove. A gente simplesmente vai enviar um e-mail. A gente pode colocar o ID da mensagem novamente. A gente pode apagar. No assunto, definir que ela... Que a fatura foi rejeitada. A gente pode fechar aqui. A gente pode clicar em salvar. Agora a gente vai testar para ver se ele... Funcionando corretamente. Chegou para a gente aqui o e-mail de confirmação. A e-mail de chegada, no caso. Aqui eu entrei pelo Teams do navegador da conta de trial que eu criei. Ele acabou de chegar uma mensagem aqui notificando que o cartão que a gente fez pelo fluxo já chegou. Então, ele vai chegar uma mensagem aqui para a gente. Caso ele chegueu... Dois... Duas mensagens. Provavelmente. Aconteceu alguma coisa aqui que ele duplicou a mensagem, mas a gente pode... Vamos ver se ele já progride para... Dois... Eu... Legenda Adriana Zanotto 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 Ele já chegou aqui para a gente, para a gente aprovar essa fatura No caso ele está colocando aqui duas aprovações, acho que alguma coisa duplicada No caso ele já notificou para a gente aqui que a fatura foi rejeitada e por consequência Ela também nem foi registrada no sistema E com isso a gente conclui essa parte de fazer uma interação ali entre uma pessoa com o fluxo Tanto na parte em nuvem quanto a parte de RPA Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto